Saúde tá muito ruim, como que eu faço pra melhorar ela? Bebe água e come, bebe água e come. Aonde que tem isso aí, cara? Ué, comer, comer... Ó, economiza os recursos da mochila e come com recursos da floresta. Eita, caralho! Tu tem isso aqui também? Munição. Teste de granada do time. Mano, o que que você fez? Me levanta aqui, me levanta aqui, cara. Me levanta aqui. Mano, não é possível, cara. Era teste de granada do time. Teste de granada do time. Qualquer coisa pode acontecer na floresta, galera. Atualizem-se e preocupem-se de tudo. Aprenderam ou não aprenderam? Teste de granada 2. Não, não. Ah, não. Renato, as duas vezes, deixa derreter essa porra. Ah, não, mano. Renato, não vai aprender nunca a falar sobre a veste na floresta. A gente não vai durar um dia aqui, mano. Ai, meu Deus, socorro. Deixa vir tudo, hein, Renato. Vai passar por beijo que eu não quero bosta não, fi. Porra, dá um salve. Mano, tinha acabado de me curar, tá ligado? Uh, vodka. Como é que você se curou? Que vodka, mano. Remédio? Mano, me dá remédio. É louco, esses caras aqui. Se não vai ficar aqui, não vai ficar nem no lobby. Vamos seguir o Gabi mesmo, melhor. Nossa, o cara é muito ruim. Tudo que você vê de bicho, come. Tenta matar ele e leva a carne, porque a gente vai precisar, mano. Pra na hora de comer, tá ligado? Ô, pai, você não tem um remedinho aí, não, mano? Não, não vou te dar o único remédio que eu tenho pra sobreviver, né, Caiotes? Ô, pai, mas o Coringa me tacou uma granada, filhão. Mas eu também tô sem vida, mano. Eu tô sem vida também. Eu só não vou gastar o remédio agora, porra. Rapaziada, não queria fazer racha de elenco, mas lá atrás tá tendo fofoca. Pelo visto, já tão dividindo o grupo. Lá atrás tão falando mal. Tão falando que tá tendo egoísmo, individualismo. E tão falando que tão excluindo os dois. E eu não queria fazer fofoca. Alguém tem algum tipo de remedinho aí pra mim? Não, não tem, não tem. Tá todo mundo na merda, velho. Brota aí, brota aí. É isso aí. Beleza. Então quer dizer que você não gosta do relato, né, moleque? Você dá igual a granada em nós, cuzão. Você esqueceu? Mas é que ali era até se só separar a minha partida, velho. Mano, tá. Que que foi, caroques? Vambora, vambora, galera. Vai deixar pra brigar ou não vai? Esquilo, 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 esquilo. Gente, vou falar a verdade. Esquilo, esquilo, esquilo. Mata o esquilo. Tá o Renato e o Getúlio Nargas falando mal um do outro. Mano, que me acertou, velho. Mano, não é possível, cara. Que que eu falei mal dele pelas costas, Coringa? Seu mentiroso, safado. Porra, Renato. Para de bater nos outros, porra. Eu não bati em ninguém, mano. Ô, Renato, vai se fuder, parça. Nós é seu amigo por dó. Ô, caroques, vai se fuder, eu tô te defendendo aqui, ô vagabundo. Ô, que tem coisa, hein? É nóis, carai, tamo junto. Aqui tem coisa, hein? Gente, cheio de coisa aí, velho. Cheio de coisa, cheio de coisa. Não pode deixar passar batida. Pega pano, pega tudo. Mano, a gente tá sem remédio. Dá pra comer osso, pai? Dá, dá, come aí, mano. É babom. Ó, dinheiro pra caralho, dinheiro pra caralho. Mano, a gente tá indo em direção ao bagulho do Objetivo? Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Caralho, olha os relógios, filho. Eu vou vender lá. Isso aqui é uma faixa de chara? Isso aqui é o quê? A faixa de chara? Se eu fizer isso aqui? Ó, seu relógio, seu relógio, hein? Então, uma caveira te afastaria? Defende. Você é louco? Não. Comper. Mano, vambora? Tô achando... Tô achando... Mano, tá ficando de noite, velho. Nós não vamos morrer com isso, não? Não, não, nós vamos pra caverna. Vem, vem, vem. Bora, 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 bora. Vai se fuder, mano. Preparados? Eu não lembro de nada. Calma aí, Bia, do Braz. E aí, vamos pra cima desse problema aí, pai. Ô, Caiocos, soleta aí pra nós. Ô, vê se dá pra beber água aqui, ó. Já bebe uma aguinha aqui, ó. A sobiu? A aguinha? Bebe uma aguinha, bebe uma aguinha. Ó, opa, potável, potável. Potável, pode beber. Ó o chupacu na direita ali, ó. E chupacu? Cadê o chupacu? Chupacu? Ô, rapaziada, a gente não tinha que coletar as coisas na mão, mano? Mano, coletamos... É, mas a gente pegou, pô. Tá, né? Agora, tipo, tinha coisa lá que nunca tava de pegar, tipo, uma... Vocês largaram um monte de corda lá, mano. Eu peguei, eu peguei. Você tem que pegar, porra. Tamo quase chegando aqui, hein? Ô, cara, atravessaram o rio. Quem foi? A Leandro, que era você no rio. Os itens que tem é um pra cada um. Então, todo mundo tem que pegar, ok? Câmbio. Eu já voltei com pra empêquismos. Vamo, vamo reto aqui, reto aqui. Pra pegar cada um? Todo mundo já pegou, pô. Todo mundo já pegou. Era o quê? Pode repetir, por favor, câmbio. É, cada item que você vê no chão, um é pra cada um. Então, todos tem que pegar, ok? Câmbio. Mano, acho que a gente tá indo em direção diferente, hein, velho? Não tamo não, ó. Abre seu GPS. Já tamo vendo o ponto rosa ali, ó. Tá vendo? Pera. GPS. Aqui, ó. Bem-vindo. Olha, 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 olha. Tá bom matar o Caiox ali, ó. O Caiox aqui, ó. É, na nossa frente, aqui, ó. Fala, 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 cara. Ô, ô, o Caiox aqui, o Caiox aqui. É boa, é boa, pra fazer rango. Comida, comida, comida. Comida, comida, eu preciso comer, eu preciso comer. Não vai dar. Tem que ter arro, tem que ter arro. Não vou conseguir. Será, velho? Aham, aham. Ó, tem cogumela. Cogumela é bom? Só leva, não come, não. Aqui, ó. Tem vários Caiox aqui. Ah, é Getúlio Nara, velho. Pera. Pô, ambiente daorinha pra fazer uma casa, hein. Ô, aqui, 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 aqui. Caralho, não vai me virar. Mata, 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 mata. Pera, pera. Cara, se o Pac é aqui, a gente não vai conseguir entrar, eu acho. Ô, vai. A gente não era pra nascer na neve, chat? Não tô entendendo. Ué, tô perdido. Alô, alguém conseguiu pegar um servo, câmbio? Não. Positivo, tô com o bife na mão, câmbio. Perfeito, estou indo, câmbio. A gente tem que achar alguma caverna, eu acho. Não é isso? Ah, todo save de mapa muda pra galera não zerar o jogo sempre? Olha que legal, velho. Que da hora. Onde que tem caverna? Onde que eu consigo ver caverna? Gabi Peixe chegou, Joflor. E como dá zoom nesse mapa aqui? Tem algum botão que faz isso? Pera aí, tá faltando um, velho. Cadê o Getúlio Nargas, mano? Não sei, não sei. Mano, eu vou apagar a luz aqui. Mano, olha, esse é o objetivo daqui, a gente precisa achar uma pá, velho. Getúlio Nargas, onde se encontra câmbio? Cadê o Getúlio Nargas? Tá ali atrás. Cadê a cova aí, ô Gabi? Então, a gente precisa de uma cova, vem cá. Fica muito estourado, não? Getúlio Nargas, preocupado com você. Pode atualizar sua informação, câmbio. Ô, vai tomar no cu, irmão. Deixa eu caçar essa formida aí pra nós. Aqui, ó, aqui, ó. Um dos objetivos é aqui, só que a gente precisa achar uma pá. Tá vendo? Papá? É, olha aí, ó. É pá! Aqui embaixo, é, precisa de uma pá. A gente vai ter que achar numa caverna, essa parada, esse pá. Não tem como construir uma? Construir uma pá, não. A gente precisa achar ela. Eu não sei, eu não faço ideia, mano, onde tá essa pá. Mano, tá feliz, não vai morrer, não, velho? Para ver toda a beleza desse jogo, chame de reais, câmbio. Não, 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 a gente construiu uma, tem ele dorme aí, todo mundo. Relaxa. Não, escreve pra esse otário aí, busca uma pá pra nós aí, escreve pra ele aí, Coringa. É mesmo, hein, mano. É o seguinte, irmão. Pior, mano. Obtenha. Pô, tem muito de relógio aqui. Pedra, galho, rocha. Como é que eu vejo o que eu posso fazer? Mano, vambora, vem pra cá. Pedra, galhos, construa. É, fogueira, abraão, fogueira, não dá, lanterna. Armadura de folha. Abaixo, cara, eu escrevi alguma coisa errada aqui, velho. Cara, tá anoitecendo, hein? Aqui tá anoitecendo. Vixe, eu não sei por que, mas eu tenho três garrafas de vodka. Mano, eu não sei o que aconteceu na mão. Eu acho que esse cara que sentou, velho. Ué, tá tudo de noite, mano. Alguém fez uma tocha aí. Deitou, deitou. Ô, ô, dá uma vodka pra nós aí, aí, ó. Fica loucão? Joga essa vodka na roda aí, então, meu amigo. Fala aí. Dá pra fazer... Aquele esquenta. Dá pra fazer uma... Calma aí, calma aí. Vou lançar, vou lançar. Vou mandando a noite, vou mandando a noite. Mano, anda a noite é loucura. Vou fazer tocha, hein? Vou fazer tocha, hein? Quem quer tocha? É, por favor, mano. Você é louco, o bagulho precisou enxergar também, né? Família, vocês estão conseguindo ver... Boa! Ó. Olha aí, mano. Isso é o esquema? Olha aí, pessoal. Cara, eu acho que não, porque tá roxo. Ou... Não. Não sei, pode ser, ué? Deixa eu ver, pera aí. Onde que é pra aumentar o brilho? O brilho é na onde? Opa! Enfinação, fogo! Tô de voz de caleta também, mano. Aonde que é o brilho dessa bosta, mano? Irmão, não é mais pra se ligar. Uma tocha, você tá no meio da floresta, tá querendo aumentar o brilho. Deixa de ser Nutella, rapá. Inclusive, eu acho que a nossa fogueira virou você, velho. Você tá pegando fogo, cara! Opa! Acenderam as margas, hein, galera? Acenderam as margas! Ai! Ai! Já parou, já parou. Tá de boa. Vem, 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 vem. Tem bicho em volta aqui, mano. Não, não compensa ficar de noite desprotegida, não, velho. A gente precisa aguentar mais um pouco que a gente não tá com muito sono, senão a gente vai gastar recursos. Tá preparados? Nós vamos pra onde? Venha, siga longe, siga longe, siga longe. Mano, não olha pros lados, confia. Seu olhar eu não enxergo nada também, né? Só não olha, mano. Só vai. Acelera o passo, galera. Pelo que a gente vai encontrar aqui, pode ser que seja uma guarda armada. Seja o quê? Tamo chegando, tamo chegando. Dois minutinhos de caminhada. Três, talvez. Com muita sorte. E menos chupa-cú. Coringa, coringa. Mano, nosso grupo não... Vai, vai puxando o grupo. Não, 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 não bate nela, não bate nela, não bate nela. Não, não bate, não bate, não bate, não bate, não bate, não bate. Ó, aqui, quatro braços, quatro pedras. Não bate, não bate, por favor. Se ele bater, ele vai foder o batalhão, não bate. Não bate, não bate, não bate, não bate nela. Deixa ela aí, deixa ela aí. Tem que dar comida nela. Não, não bate, não. Ela é amiga, ela é amiga, ela é amiga. Não, é sério. Aí é loucura, aí é loucura. Não, eu juro, tem que dar uma comida. Então, ela é amiga, mas eu não tô a fim de ser amiga dela agora não. Deixa ela pra lá, deixa ela pra lá, deixa ela pra lá. Caramba, ela tem quatro braços, que porra é essa? Nessa noite solitária, eu queria contar uma história pra vocês. Tudo começou na noite do Chubeku. Que isso, invadiram a rádio aí, velho, invadiram a rádio, mano. Caramba, esse moleque é retardado, cara. Conta aí, Capitão Brocha, câmbio. Era tudo muito deserto, mas era tudo muito feliz. Só tinha animais. Só tinha vida selvagem. Até que uma vida. Nossa! Mano, esse moleque é doente, cara. Desiste, vai à merda, Getúlio Nágrico. Eu quero que você vá pra puta que pare. Conta ali, eu tô pariando ou eu tô... Tá me chegando, tá me chegando, hein. Vai tomar um cu. Eu tô gastando comida, cara. Cuidado, olha pra cima, só vem, só vem. Vai ficar nas mentirinhas agora, Getúlio Nágrico. Cara, como é que... É que só eu que não tenho fogueira aqui, velho. Vou ensinar pra você. Eu tô com fome aqui, mano. Abre o seu inventário aí. Você vai combinar um bar, ó. Você vai combinar um bar. Espera aí. Caralho, velho. Você vai combinar um... Eu só queria conseguir atrair você, não. Tô só vindo atrás de trás. Uma ameaça foi detectada. Puta que pariu. Mano, você vai combinar um galho com um pano. Indo buscar o nosso companheiro Renato Vicente, já volta o câmbio. Achei, achei. Ó, você vai fazer um... Vai combinar um galho com um pano aí dentro do seu inventário. E vai assinar ele com... Não tem condição de um negócio desse, não, meu irmão. Alguém mata o Getúlio Naga. Ô, Renato, Renato, combina um galho. Que mulher que é uma merda, cara. Ô, vai ficar aí, meu desgraçado. Espera aí, gente. Já volto na vida real, tá? Combina um galho com um pano. Combina um... Caralho, olha pra trás. Olha pra trás. Eu não consigo te ouvir porque é o filha da puta do Cairox. Não consegue parar de cortar esse áudio, mano. Mano, eu não consigo... Eu não tenho pano. Olha aqui, Renato. Eu tenho certeza. Serve? Olha aqui, ó. Tô vendo você. Ai! É... Ô... O que é isso, mano? Vambora, vambora. Ó, chupacu. Vambora, coriga. Eu já tenho galho com pano. E agora? Agora você pega ali na mão e acende com ele. Acende com ele. Pega ali na mão. Coloca ali na mão. É, isso não tá com pano, não. Isso é um galho normal. Então, mas como é que eu combino aqui? Não tá com... Você vai ter que botar um galho com pano, combinar ele no inventário. Para de tacar pedra. Você vai combinar ele no inventário e vai... Isso, agora acende com ele. Meu Deus, vou dar... Mano, não podemos ficar parado aqui. Tem que ser rápido. Vai. Acende. Um galho... Beleza. Um galho. Mano, se você não tem pano, só segue a luz. Vambora. Tá bom. Vem. Cadê? Ô, 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 ô. Peguei o galho, peguei o galho. E feia no cu agora, e feia no cu. Tem pano aí? Tu tem pano? Tem que ter pano. Você precisa de pano também, mano. Você precisa de lixo. Nas cavernas a gente vai achar. Cuidado, mano. Cuidado que tá meio íngremo aqui. Mas já tenho, já tenho. Entendeu a combinação aí? Não, certo, e aí? O que que eu faço? Com o lixo e o pano? Aí você... Passa aí. Ai, caralho! Mano... Depois que tu pegar o lixo e depois que tu pegar o pano, tu vai combinar os dois aí, Caio. Ô, rapaziada, preciso beber água aqui, hein? Calma, calma, vai ter um rio aqui na direita. Amigos, companheiros, fiéis... Que eu sempre vou contar com a minha vida. Vocês me deixaram pra trás? Câmbio? Jamais. Olha só, olha só. Galera, rio aqui. Bebe água aqui. A internet do Paraguai não aguenta junto com a do BR, não, fi. Não, ninguém ficar é ficar no meio da floresta também, né? Gente, olha só. Bebe água aqui. Lembra que a gente veio nesse rio? Bebe água aqui todo mundo. Será que a gente vai pra cá ver? Mas vocês hoje é pet. Filho da conta, vem. Bebe água, bebe água, bebe água. Tira a foto minha aqui, tira a foto minha aqui, Getúlio. Tira a foto minha aqui, porra. Cadê? 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 Ah, os caras não tem luz, mano. Liga o flash. Aqui? Como que não tem, parceiro? Pô, como... Cadê? Como que liga essa porra aí? Como que liga essa porra aí? Como que liga essa porra aí? Meu irmão, vou explicar mais uma vez. Bebeu água? Vamos embora. Você vai na direitola, bem na direitola vai ter um galho, e bem na sua esquerda, lá embaixo, vai ter um tecido. Você vai clicar com o botão direito nos dois, que é pra combinar. Aí vai ter uma engrenagem... Acaba aí que o Lula tá falando pra caralho aqui, mano. Vai, fala de novo. Mano, tu vai pegar o galho. Mano, tem que ser rápido. Porra do botão direito em combinar. A gente tem que sair daqui, a gente tem que sair daqui, tá cheio de bicho. E depois você vai... Vambora, vem, 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 vem. Ai, ai. Só vem, só vem. Vambora, vambora, vambora. Já tem um bicho ali mesmo. Só vem, só vem, confia. Meu Deus do céu, socorre. Não para, socorre. Eu só paro dentro da caverna agora. Não vou morrer nem fudendo. Meu Deus. Queridos amigos, companheiros. Me sigam, senão vai morrer todo mundo. O Getúlio vai morrer, o Getúlio vai morrer. Só vem, não para, senão vai morrer. Mano, eu tô achando vários chupacu no meio do caminho, seus filhos da puta, mas tô chegando. Câmbio. Oi, Gabi, manda um salve. Ah, morre logo então, pai. Vai tomar um... Só vem. Ah, mano, o Gabi tá de sacanagem, velho. Não tô não, não tô não. A gente tá voltando pra perto de casa. A gente herdou isso tudo pra voltar pro início, mano. Confia, confia. Vem, 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 vem. Cuidado que a água tá gelada aqui. Aí, ó. Aqui. Opa, aqui é top, hein. Como é que eu vou quebrar isso aqui? Deixa eu pegar uma machada. Aí, ó. Entra aí. Que isso, mano. Entra aí, entra aí. Vai, vai. Entra, entra, entra. Entra, 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 entra. Entra. Entrei, entrei. Ai. Entra aí. Amigos. Ô, louco, pai. Aqui, o GPS não funciona. Ô, pai. Calma aí, calma aí, Gabi. Como que eu acendo aqui a... Peraí, você tá faltando um cara aqui, mano. O meu galho. Como que eu acendo o meu galho aqui? O que que eu acendo o meu galho aqui? Cadê o Renato, velho? Cadê o Renato? Se deixar o Vasco pra trás, mano. Se o galho se vai juntar... Morreu. Ele morreu. Mano, se simplesmente deixar o Vasco pra trás aqui não tem sinal, tá ligado? Ele não consegue falar com a gente. Deixa eu ir lá fora. Deixa eu ir lá fora. Calma aí. O Vasco foi de Série B de novo, mano. Rapaziada, tá tranquilo. Ô, ô, capitão Nascimento. Me ensina aí. Fala comigo. Ah! Renato, você tá me ouvindo? Renato? Segue, segue, me segue. Me segue aqui, tá vendo eu? Vem pra minha direção rápido. Tô vendo, velho. Mas eu não vou resistir aqui. Mano, eu vi mais de 20 aqui comigo, cara. Socorre. Galera, limpa a rádio pra mim. Limpa a rádio. Eu vou falar algo muito importante. Vem, vem, vem. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, velho. Vem, vem, vem. Quando? Ô, 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 gato. Entra aqui, entra aqui. Só entra. Eu tô te ouvindo por aqui. Vem, vem, vem. Entra aqui. Eu vi mais de 20, mano. Como é que eu bebo aqui? Como é que eu bebo água aqui, mano? Essa água é salgada, é salgada, porra. Água salgada da sede. Vem aqui, vem aqui. Renato tá no meio da guerra, câmbio. Mano, com certeza ele tá, velho. Que isso, mano? Mano, deu um tiro lá na casa dele, velho. Que isso? Mano, tiro, mano? Parece que o cara tá... Mano, parece um caralho, tem que ver. Ele não conseguiu entrar, mano. Ô, Lenda, entra aí, Lenda. Ô, por favor, Coringa, por favor, Coringa. Tô na maior tensão aqui, mano. Porra, vamo. É fácil quando é, porra. Ô, Coringa, ó. Aqui, ó. Tô com o bagulho aqui, certo? Ó, tô com sede, mano. Tô com sede. Mija aí, mija aí. Qual é, já? Papo reto, mano. Se esse jogo aqui... Ô, mija aí, tá aqui, ó. Aqui eu pego meus galhos, Charles. Como é que eu quebro eles também? Já tá lá pra pegar, não posso beber, mano? Acho que se papo pode, hein. Se der. Gente, um corpo humano morto. Como é que eu quebro os galhos? Ele deixou matar. Não sei quebrar. Aperta ele. Querem que o leia? Aí, caralho. Outbits. Shara. Direct bits. Remotes. Quero saber como é que bota o galho na mão e quebra ele, tá ligado? Deixa eu vender a vodka mata a sede. Ó, isso destaca. Eu tentei. Mano, lança uma pra mim aí, algum alimento líquido aí, por favor, pai. Mano, caralho. Era pra ter bebido água, era pra ter bebido água. Olha, mano, mano. Ô, Gabi. Mija aí, pessoal. Eu tô com carne aqui, mas eu preciso colocar ela no passo pra esquentar. Exatamente isso que eu tô fazendo, mano. Beleza, achei uma tocha. Ô, Gabi. Eu combinei aqui, mano, o... 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 graveto e o pano. Só que aí quando eu combinei eu faço o quê? Pera aí, não, não, pera aí, pera aí Quem que tá com mais fome? Caralho, primeiro minha carne aqui, véi Acabei de colocar a carne aqui, aí ela sumiu, porra Tá aqui, ó, pega, pega Antes que queime, pega, pega, pega Cadê minha carne, porra? Tá aqui no fogo, tá no fogo, pega aí Cadê o cavaleirismo dessa porra, véi? Caralho, mano, minha carne, véi Rapaziada, eu vou morrer de fome, mano Ó, ali pra frente vai ter um monte de chupa cru, mano Ô, Renato, você tá com pano? Caralho, não tem mais nada, mano Tu comeu cru, porra Não, não come não, Renato comando pra frente, véi Esse jumento, véi Nossa, ó, gente Ô, esse cara só serve pra atrapalhar, mano Caralho, o cara com pano Ai, tô com pano aqui, tô com pano aqui Agora você acende Vai isso aí, ó, cubano, ó Agora você acende, 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 L Tô com pano aqui, irmão Eu quero que você se foda Cadê minha carne, véi? Olha ali, mano Boa, vambora, vambora, vem, vem Você não tem um saco de comida aí, não, ô, Coringa? Aperta aí Eu preciso beber alguma coisa, rapaz Eu tenho vinho, eu tenho vinho, tem semente Mas tem um saco, escrito mel, mel, mel Mil Gente Não recomendo Mano, eu tô com muita sede, mano Não recomendo Vou morrer, vou morrer Não, vocês estão com sede, velho Eu como qualquer coisa, qualquer coisa Calma, vocês vão morrer Vem aqui, vem aqui então, vem aqui então Vem comer a linguiçona, cara Vocês estão com fome? Calma, não vai pra aí, não vai pra aí, não vai pra aí Não, vou morrer, vou morrer Não vai, você tá com sede, eu vou morrer Vem pra cá, vem pra cá Ô, Gabi, eu tô com muita sede, mano Vem aqui, vem aqui, vem aqui fora Muita, muita sede Tô com sono Vem aqui fora, vem aqui fora Não foda, que foda esse cara aí Mano, eu tô com muita sede, Gabi Sai da caverna Para de gritar, sai da caverna aqui, vem cá Mano, eu vou morrer, pessoal, vou morrer Mano, eu preciso molhar as palavras, viado Preciso molhar as palavras rápido Vem comigo aqui, vem comigo, só me segue Oxi, a gente entrou em outra caverna? Me segue aqui, me segue aqui Aqui, ó, me segue aqui Não, 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 não Aqui, água Me segue aqui pra beber água, vem cá Não, sai água aí não, sai água aí não Vem cá, vem cá, vem cá Me segue aqui Nossa, mano, o bagulho tá piscando aqui já, mano A sede já Ó, se tiver fruta aí, come qualquer frutinha Qualquer não Eu estou com fome Ó, sede aqui, sede aqui, sabe aí Caralho, tá bom Galera Galera Como que Bebe água aqui, bebe água aqui Aí, ó, pode beber essa água aí Pode beber essa água aqui, ó Essa água aqui vocês bebem Bebe essa aí Mas como que bebe? Como que bebe? Ei, 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 ei Fica todo mundo cheio de água aí Eu tenho que tirar essa porra da mão aqui Tira a porra da mão Foi, foi Nossa, bebe, bebe, filha da puta Top Como é que bebe? Ô, pega, Bicão Tem um bagulho de comida aqui Deixa eu ver se dá pra dar pra vocês também Um bagulho de comida Tem que ter, mas tem que Mas tem que Cada um tinha que ter um recurso sobrando, tá ligado? Se não a gente vai Papo reto É, mano, não dá pra Tá ligado? Por isso que é melhor matar um monte de quilo Encher o cu de comida Papo reto Gabi, peixe, você tá com as pessoas mais boas Mas, Gabi, não fica de dia não, nunca, mano A gente pode dormir pra ficar Mas aí a gente vai ficar com sede e mais fome Não compensa Cadê o Coringa? Não compensa? Não, não Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, véi E eu vou voltar lá pra caverna? Ó, a gente vai voltar pra lá, já beberam? Vem, vem Ó, pega todas as... Se vocês querem... Coringa, câmbio Se tiver frutinha azul, come Frutinha azul, come Eu tento comer mato, tô comendo mato Senão eu vou morrer Se você tiver frutinha azul, pode comer ela Come a frutinha azul Ô, barça, fala o favor então, Coringa Já se mata aí pra não comer só carne, irmão Ó, aqui tem um monte de coisa de comer aqui, ó Frutinha azul Vai catando aí, ó Não, vai comer a minha comida também, véi? Vai catando Cata, 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 cata aí, cata aí e leva, cata e leva Tem muita coisa, mano Ô, parça, eu tô doente, rapaziada Tô doente, adoeci Mano, esse bagulho aqui É interrogação na hora de comer ou quê? É porque você não conhece, é duvido É desconhecido Se liga, eu vou pegar comida pra vocês aqui, calma aí Pra fazer arco, chato, como é que eu vejo o craft table aqui pra fazer? Flamengo, o chato tá falando aqui que eu adoro em cima Por exemplo, se eu quiser fazer um arco, como é que eu sei? Onde que eu vejo a craft table pra saber o que eu tenho que fazer? Mano, peraí, e agora? O que a gente vai fazer? Pegar a comida, pegar a comida Mano, eu tô com sono, tô com sono Não precisa ser Mano, imagina se o Coringa fosse inteligente do time Como que nós tava agora Mano, ó Peraí, velho, até agora a coisa mais legal que você fez É pegar fogo, irmão Papo reto, vamos ver se você pega de novo Ó, tentar matar uns pássaros aqui na praia Pra vocês comerem Não cai de alto, não Vai tomar dano de queda Para de se matar, caralho Para de se matar, velho Os dois brigou, os dois brigou Ô, Getúlio Narcas tá com machismo aqui Alguém me defende, porra Ó, tá ficando de dia Tá com machismo Se dormir, se dormir a gente fica com mais fome O cara tá levando machismo na bolsa Ó, vou tentar matar aquelas aves ali, ó Aquelas aves ali, tem que esperar elas teitarem, tá ligado? Pô, pô, não, peraí, peraí, peraí Um momento, um momento A gente andou tudo isso pra passar no mesmo lugar Se liga, se liga, gente A gente tá à beira de comer uma outra Não, calma, calma Olha só Todo mundo pega o machado na mão Pega o machado na mão Pega o machado na mão Calma, o machado O machado, cara Baixa Ó, tá vendo aquelas aves ali? Ó, tá vendo aquelas aves ali? Aquelas aves ali? Que porra Não compensa dormir, você vai ficar com mais fome e mais sede Galera, galera Vai ficar com mais fome e mais sede Vai ficar com mais fome e mais sede Caralho, acertou? Ainda não, a gente pode dormir lá dentro Lógico de caralho, Getúlio Getúlio lá dentro Ó, pega a visão Eu tenho um bagulho pra dormir na mão, hein Se a gente precisar dormir lá dentro Aí, Renato, se você já conseguiu Aí você faz uma fogueira, queima a carne e come Se estiver com fome Como é a fogueira aqui? Maluco Rapaziada, vocês não tão sentindo falta do Kevin não, mano? Era pra ele tá aqui, velho Ah, ele tá... ele tá lá pra cima Esse Kevin, filha da puta, abandonou nós Ô, gado, gado Eu, eu, eu Não tá como a gente fazer uma fogueira junto pra rapaziada? Tipo, não compensa mais, não? Que aí geral bota a carneira no mesmo lugar? Não, só você pegar, ó Você vai pegar um galho, vai quebrar ele duas vezes Pega um galho na mão Pega um galho na mão Ah não, você aventurou no dedão do velho Mas eu lancei? Peguei, peguei Peguei, peguei Olha pro chão e vê se você consegue quebrar ele Parece que vai quebrar Boa, quebra de novo, quebra de novo Agora acende com isqueiro Boa, moleque Você aprendeu a fazer fogueira Olha Porra Agora você vai... Agora você vai segurar o E e vai jogar sua carne pra queimar Só que eu não tenho flecha E tudo sozinho, moleque Não, eu comi cru, viado Comi cru, cuzão Como é que faz isso? E o burro sou eu E o burro sou eu, animal Caioco, tá na moda, Caioco Ai meu Deus, mano, era pra acertar dois aqui, mano Vou tentar pegar um pau O cara acendeu a vuma Ui, ui, ui Passatinho de pariu, ué Eu achei que o Epic O que foi? Não é igual a roleta Bolsa aí, caralho Bolsa aí Eu quero fazer arco, velho Como é que faz lá? Ô Renato, pera aí Nós vamos conversar Você já tá de sacanagem Galera, olha o que eu fiz um pau Já vem querendo pegar ela, velho Galera, fiz uma lança Curema, curema Não, não tá dando, irmão Não tá dando Tem que mandar o papo Ah, comi crua também Não fez sentido também, não Tá vendo? Tá vendo? Galera Como é que faz? Ih, peguei Tu pegou fogo, viado Galera, galera 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 Fiz uma lança O que é? Faz lança aí, mano Que porra é essa?